Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do hacking da Janja. O perfil da Janja no Twitter foi hackeado ontem, mas foi um hacking muito estranho, porque o garoto, dá a entender que foi uma criança que fez isso, colocou um monte de mensagens ali que deixavam claro que era um hacking do perfil dela. Um monte de mensagem absurda, não sei o que lá, misógina e tal. Realmente uma coisa de iniciante. Se realmente fosse uma pessoa que quisesse causar danos à Janja e ao Lula, o procedimento seria outro totalmente diferente. Seria botar uma mensagem que tem veracidade, que não seria vista como um hacking e que poderia danificar a imagem da Janja e do Lula. Então, muito estranho esse hacking. Certamente não foi de alguém contrário à Janja e ao Lula. Vamos entender esse assunto aqui para ver se a gente chega aonde esse pessoal está querendo ir com esse tal de hacking da Janja. Essa notícia foi sugerida por ateu protestante, urubu do Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, todo mundo já está sabendo da notícia. Não preciso explicar o que houve. Ontem, no final do dia, logo depois que eu cheguei de viagem, já estou aqui no Rio de Janeiro, já estou em casa no meu estúdio novamente. Enfim, ontem, quando eu voltei de viagem, cheguei aqui no Brasil, no Rio, a grande notícia era essa. O perfil da Janja foi hackeado. E um monte de mensagem, não vou repassar as mensagens aqui, um monte de mensagem misógina, estranha, e claramente de que foi um hacking. Então, isso que ficou estranho. Imagina que fosse um hacking que realmente quisesse prejudicar a Janja. A primeira coisa que ele ia ver, meu amigo, é as DMs, as mensagens que ela trocou privadamente com outras pessoas. Enfim, como é que o cara fez esse ataque? A gente não sabe. Aparentemente, a senha que a Janja usava era uma senha fácil. Janja underscore oficial Brasil, alguma coisa assim. Ele próprio falou lá nas mensagens que seria essa a senha dela. Então, pode ter sido isso. Pode ser o caso comum de comprometimento de senha. Como é que é isso? Muita gente tem a tendência de usar a mesma senha em vários serviços. Então, até onde a gente sabe, o Twitter não teve nenhum vazamento de senha recentes, mas pode ser que a Janja tenha usado essa senha em algum outro sistema, a mesma senha. E aí, o hacking, a partir dessa lista vazada de outro site menos confiável, usou essa senha para... Tentou no Twitter e conseguiu. Aparentemente, também ela não tinha ligado duplo fator de autenticação, esse tipo de coisa. Tem como ter certeza que foi isso? Não. Eles não fizeram a investigação ainda. De repente, se a Janja tinha, por exemplo, o segundo fator de autenticação, coisa que eu, que tenho uma conta com muito menos seguidores que ela, já habilitei dois fatores de autenticação. É arriscado você ter uma conta no Twitter só com a senha. Só a senha, a pessoa vai lá e entra. É complicado esse tipo de coisa, né? Então, existem outras medidas para você evitar esse tipo de problema. Causa estranheza que a Janja não tenha feito isso. Mas, enfim, não vamos nos ater aqui aos detalhes técnicos de como que ele invadiu a conta da Janja. O fato é que ele invadiu e postou uma série de coisas ali. O que ele fez a partir da invasão é que chama atenção, né? Está aqui a notícia, né? O perfil da Janja foi hackeado. Parece que a Polícia Federal está investigando o assunto. Evidentemente, vai investigar. Primeiro que é um crime mesmo, né? É um ato de invasão mesmo. E segundo, porque, lógico, o Flávio Dino vai fazer de tudo para mostrar serviço para o Lula e vai querer achar lá a pessoa que fez esse tipo de coisa, né? Então, o perfil da conta que teria dito, pelo menos, que hackeou, que era binuxi, não existe mais. Foi bloqueada totalmente. A conta da Janja já voltou, mas está com todos os tweets apagados, né? Ou seja, eles não sabem o que o cara fez em termos de adulteração de Twitter. Então, ela está totalmente bloqueada aqui. A conta dela existe ainda, mas não está com nenhuma informação aqui, né? E, bom, a esquerda, lógico, já veio com um papo de hackers bolsonaristas invadem a conta da Janja e postam textos obscenos, né? Sou uma, alguma coisa, alguma coisa. Não vou falar as mensagens aqui, sou mensagens grosseiras. Mas isso que eu falo, se fosse realmente alguém querendo sacanear a Janja, teria feito de outra forma, né? Esse negócio de usar esse tipo de mensagem, assim, de fazer uma brincadeira dessa. Ou é coisa de criança, né? Uma pessoa muito nova, que não tem experiência, não parou pra pensar no que aconteceria. Ou então, é alguém que, na verdade, está no lado da Janja. E essa minha suspeita de que isso daqui foi feito pelo pessoal do PT mesmo, é reforçada por essa matéria aqui do A Investigação, que é um jornal investigativo aqui do Brasil muito bom, do David Agap, recomendo que vocês acompanhem o jornal lá. E ele fez justamente um estudo aí, desde o momento que a conta foi hackeada, lançou esse relatório hoje de madrugada aqui, justamente com as informações de quem estava por trás disso. Aparentemente era o Binuxi, que é essa conta aqui que não existe mais, mas também tinham outras contas ajudando, né? Esse perfil Binuxi tem tudo a ver, ter sido um perfil criado pra isso, né? Era um perfil que tinha o símbolo integralista, que é o integralismo no Brasil. Eu não sei se tem alguém que é realmente integralista no Brasil, né? No passado houve, é um movimento muito próximo do fascismo. Durante um tempo andou um monte de conta integralista aí, rodando no Twitter, no Facebook, coisa e tal, e eu alertei pro pessoal, isso daí claramente é bandeira falsa, o pessoal querendo convencer pessoas da direita a aderir ao integralismo pra queimar o filme delas, porque isso é fascismo, porra, não tem outra forma, né? Enfim, aqui ó, a cultura é a base da pátria, nacionalista, monarquista e neofascista. Me fala um negócio, imagina uma pessoa que se diz neofascista. Não existe isso, porra. Quem xinga os outros de neofascista é a esquerda. Então o cara dizer que é neofascista tá na cara que é alguém da esquerda querendo criar um perfil que seria supostamente de direita, bolsonarista e coisa e tal, né? Deus é tudo, quem os segue sempre vence, não sei o que lá, botaram um negócio religioso. De novo, isso aqui tem toda a cara de ser uma conta que foi criada por esquerdistas para se fazer passar por um bolsonarista, né? E como a gente viu aqui, o Brasil 247 já botou aqui, ó, hackers bolsonaristas invadem a conta da Janja, né? Bom, enfim, no final das contas teve um outro grupo que interagiu com essa conta que é o grupo Anon FSA. E o Anon FSA é outra história, a gente não sabe se ele tá junto nessa história ou não tá, mas ele interagiu com a conta que invadiu o perfil da Janja, né? E entre outras coisas ele colocou aqui, ó, aqui, ó, todos os dados da Janja Lula, Binuxi, que é a conta que foi usada, né? Então tá aqui a lista, o exposed da Janja, tem um monte de informações dela aqui. Eu, por óbvio, não posso mostrar isso pra vocês, não faria sentido, né? Tem dados pessoais aqui dentro. Mas esse cara que interagiu com o Binuxi passou isso daqui. E esse cara, ele claramente é de esquerda. Olha só os outros exposeds dele aqui, ó. Zambelli, ex-ministro do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, enfim. Ou seja, esse pessoal aqui, meu amigo, é esquerda, não tem nada de direita aqui não. Ou seja, aí claramente eles fizeram uma ação que foi o quê? Instruir essa Binuxi, criar essa conta que seria supostamente de direita, supostamente bolsonarista, mas claramente arranjado isso. Nenhum bolsonarista se declara neofascista, não conheço ninguém que tenha essa visão, né? Enfim, no final das contas, essa foi a investigação que o pessoal postou aqui no A Investigação. Tá muito interessante aqui. E no final das contas, essa é o veredito final. Provavelmente isso daqui foi feito pela esquerda, justamente pra tentar criar um caso entre bolsonaristas e a Janja. Por que isso? Eu vejo duas alternativas. A Janja andou falando umas coisas meio controversas aí sobre... Dane-se, né? Ah, não, eu conquistei esse lugar e não sei o que lá. E o Bolsonaro em breve vai ser preso, não sei o que lá. E o pessoal quis criar essa confusão, quis que os bolsonaristas atacassem a Janja justamente pra ela ter munição nesse caso. Porque ela realmente falou besteira, né? Ela falou coisas que não deveria ter falado. Então ela tá fragilizada agora. Esse ataque aqui, supostamente de um bolsonarista, tiraria ela da posição de autora de uma agressão pra vítima de uma agressão, né? E a outra coisa possível é justamente a questão do PL 2630, né? A esquerda já vê com isso aqui em massa, né? Temos que regular o PL 2630 já que absurdo invadiu o... Como se o PL 2630 tivesse alguma coisa a ver com o hacking, né? Não, não tem nada a ver com o hacking. É censura pura o PL 2630. É, na verdade, uma forma do governo calar as pessoas que falam. Não tem nada a ver com o hacking o PL 2630. Claramente mais uma armação que o pessoal fez em cima disso daí, né? Então é isso daí. O que foi isso daqui? Bandeira falsa. Claramente foi a esquerda querendo criar um fator. Pra primeiro fazer a janja de vítima, no momento que ela tava agredindo, e também pra tentar empurrar o PL 2630. Não caiam nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto